Olá pessoas, canal Estranho e Extraordinário, Rodrigo aqui, vamos nós com mais um vídeo e hoje eu decidi falar mais uma vez das mortes mais absurdas do mundo e esse eu acho que deve ser o quarto vídeo sobre o mesmo tema é que eu não paro de encontrar, estou pesquisando sobre outros temas e fica aparecendo e chega um momento urgente em que eu não resisto e quero fazer um vídeo sobre o assunto então nós vamos colocar mais um na nossa conta mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria dedicar ele a uma amiga a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer ela comentou comigo certa vez que ela gosta muito desses vídeos, dessa série ela tem um canal incrível que eu adoro acompanhar um canal onde ela faz resenha de livros, fala de filmes, séries e tem um quadro no canal dela chamado Sextas Assustadoras que eu não perco por nada recomendo muito o canal da Joyce, eu vou deixar o link aí na descrição para quem ficar interessado quem for até lá, certamente não vai se arrepender e duvido que não se inscreva, porque o canal é muito bom um abraço Joyce, nesse vídeo, especialmente para você e o nosso primeiro caso, a nossa primeira morte absurda aconteceu na Grécia, em 1920, Alexandre da Grécia ele foi rei de 1917 até a data de sua morte o que não foi muito tempo infelizmente para o Alexandre mas a maneira como ele morreu foi bastante inusitada porque Alexandre estava passeando com seu cachorro tranquilamente nos jardins do palácio de Tatói inclusive ele nasceu nesse palácio quando de repente provavelmente o cão se afastou um pouquinho e quando ele se deu conta o que ele viu o cachorro dele estava atracado brigando com um macaco um macaco Alexandre foi tentar parar a briga e acabou recebendo múltiplas mordidas e morreu pouco tempo depois devido a infecção dessas mordidas mas por que essa é uma morte muito absurda? bom, a gente está falando de um cara que morreu por mordida de macaco não sei você, mas para mim isso já está bastante absurdo mas por que simplesmente não existe uma única espécie nativa de macaco na Grécia não existem macacos gregos como foi que o cara em 1920 que foi a data da sua morte topou com um macaco pois é, olha a situação o caseiro do palácio tinha um macaco de gibraltar como animal de estimação e foi justamente esse macaco que acabou se estranhando com o cachorro do Alexandre e causando o fim na sua vida e o seu reinado Alexandre da Grécia que provavelmente jamais seria esquecido de qualquer maneira pelo simples fato de ser rei acabou entrando para a história como o rei que morreu por causa de um macaco e aí a gente vai para um outro caso também de um cara importante Frederico Barbarossa ou como muita gente prefere chamar Barbarossa que foi esse cara? bom Frederico foi simplesmente o maior imperador do sacro império germânico romano o cara tipo foi o maior de todos ele era o 10-10 foi considerado o top e ele estava indo comandar uma cruzada para recuperar Jerusalém e aí vocês imaginam a responsabilidade do cara e a glória do cara liderando seus cavaleiros em marcha acelerada eles tinham pressa para retomar Jerusalém dos pagões que eles consideravam pagões só que no meio do caminho tinha um rio não tinha uma pedra como diz o poema mas tinha um rio o nosso querido Frederico corajoso como era audaz como era não pensou duas vezes e decidiu atravessar o rio dando o exemplo ele se lançou com o seu cavalo na água poderia ter dado tudo certo não fosse um problema o bom Frederico estava todo paramentado ele estava com todos os equipamentos que tanto tornam característicos um bom cavaleiro armadura elmo espada e assim que ele entrou na água a correnteza acabou tirando ele do cavalo e o peso da armadura o puxou para baixo o Barbarossa morreu sem conquistar sua glória e que ele acabou conquistando foi um cantinho aqui nos nossos mortes absurdas eu acho que ele não fez uma boa troca com certeza e aí a gente está falando de gente importante bom, a gente vai continuar falando de gente importante porque o próximo da lista é Esquilo Esquilo morreu em 455 antes de Cristo Esquilo era um autor de tragédias gregas um dos maiores um dos caras mais reconhecidos como dramaturgo grego e Esquilo tinha um lugarzinho que ele gostava muito um lugarzinho chamado Gela ele gostava demais desse lugar sempre que ele podia ele ia para lá e certa vez ele estava lá descansando talvez imaginando mais alguma de suas historinhas né tristes contemplando a paisagem quando de repente caiu uma tartaruga na cabeça do Esquilo e ele morreu de traumatismo ucraniano e é é isso que vocês ouviram caiu uma tartaruga na cabeça do Esquilo do céu essa podia figurar nos meus vídeos de chuvas bizarras né apesar que não choveu uma tartaruga mas caiu e como foi que isso aconteceu acontece que Gela fica na Sicília naquela região as águias tem o peculiar hábito de capturar as tartarugas voar bem alto largar elas sobre as rochas para que o impacto quebre os seus cascos e a águia possa se alimentar do réptil Esquilo deu o extremo azar de uma águia largar a tartaruga exatamente sobre a sua cabeça simples fatalidade ou a águia confundiu a careca do Esquilo com uma rocha vai saber de qualquer maneira o resultado é o mesmo uma tartaruga caindo dos céus tirou do mundo um dos maiores dramaturgos gregos seria cômico se não fosse trágico não é verdade? na verdade é um pouco cômico eu não vou mentir e um pouco irônico também que um autor de tragédias gregas morra de uma maneira tão próxima da comédia o próximo caso não é de alguém conhecido e na verdade é um caso é um caso que merece o seu lugar aqui no vídeo por ser uma morte absurda por ser uma morte muito bizarra mas é também uma situação pesada um homem chamado Truss Erink eu não sei se eu estou pronunciando o nome do cara certo é difícil saber se eu estou pronunciando o nome desse cara certo eu vou chamar ele só de Erink vamos esquecer o tal do Truss que é compre pois bem ele trabalhava numa plataforma chamada by by for doping se não me engano ele trabalhava nessa plataforma e ele trabalhava com uma câmera hiperbárica essa câmera hiperbárica ela no momento em que ele estava trabalhando com outro companheiro ela estava com a pressão nove vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra ou seja dentro da câmera havia uma pressão nove vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra acontece que o operador que estava junto com o Erink Erink eu vou errar esse nome mais vezes ele sem querer acabou batendo numa válvula abrindo uma válvula e a descompressão foi muito rápida como o pobre do Erink estava muito perto dessa válvula muito perto do jorro da descompressão muito perto da a descompressão jamais pode ser feita de maneira rápida é uma coisa que acontece com mergulhadores também quando eles mergulham muito fundo eles tem que subir devagar porque a pressão vai mudando e isso faz mal no caso dele é a mesma coisa a pressão tinha que ser devagar a pressão veio de uma vez só mudou de uma vez só e o cara simplesmente explodiu ele literalmente explodiu em pedaços e o que é mais bizarro ainda é que de certa maneira o pobre do Erink se vingou do erro do seu companheiro porque os seus pedaços voaram tão longe e de maneira tão rápida tão veloz que acabaram atingindo e matando o operador que cometeu o erro de abrir a válvula ele foi mas não foi só e a gente vai agora para o último caso esse é um brasileiro vamos colocar mais um brasileiro aí e eu acho que de todos os que eu citei nesse vídeo ele é o coitado que mais teve azar por quê? porque ele não fez absolutamente nada de errado ele não cometeu nenhum ato absurdo ele não mexeu com o que não devia ele não foi se meter em briga de ninguém o nome dele é João Maria de Souza o fato ocorreu em 2013 numa cidadezinha chamada Caratinga em Minas Gerais o João simplesmente estava em casa na cama com a esposa dele tranquilamente provavelmente descansando de um dia fatigante de trabalho quando de repente sem nenhum aviso simplesmente caiu uma vaca sobre ele a vaca atravessou o telhado e caiu sobre a cama diretamente sobre ele o pobre João foi socorrido mas acabou perecendo por hemorragia interna como é possível isso acontecer? eu já contei uma história aqui de uma vaca que caiu do céu mas no caso do João a vaca não caiu do céu mas é igualmente bizarro e azarado acontece que a casa dele ficava colada a um barranco imaginem a casa dele aqui e havia um barranco aqui atrás da casa a casa dele ficava no nível abaixo e aqui em cima havia pastagens havia vacas e uma daquelas vacas simplesmente cismou de pular do barranco o telhado do pobre do João e ao fazer isso caiu sobre ele coitado do João o sujeito morreu por uma vaca e vocês que achavam que o caso da vaca que eu contei nas chuvas bizarras que eu vou deixar o link aí era único né pois é parece que está mais comum do que a gente pensa cair vaca a nota triste além da própria morte do João em si é que a família dele queria que alguém fosse responsabilizado pelo que aconteceu pela vaca ter caído no seu telhado mas até onde eu vi até onde eu segui com a pesquisa o caso ainda não havia dado em nada ninguém havia sido responsabilizado bom gente é isso as histórias são essas eu acho que já está bom por aqui já tem muita coisa estranha acontecendo nesse vídeo eu vou deixar o meu abraço para todos vocês vou pedir aí para quem não se inscreveu ainda se inscrever deixar aquele joinha para a gente compartilhar se possível vai ter no final aí o link da playlist com as outras partes dessa pequena série meu abraço a todos fui e aí o